Boa tarde, pessoal! Eu aqui de novo. Vamos lá. Trabalhos não paro. Tenho que gravar um vídeo em cima do outro. Acabei de gravar o do hamster. Já vamos gravar aqui o da Erna Alliance. Mais um Mint Rolando. Parceria aí com os gatinhos. Então, emblema token Taos. Sei lá como fala isso. Vai acabar em seis horas. Então, eu vou gravar e já vou subir esse vídeo. Temos aqui mais de 600 pessoas que já fizeram. Total de quase 7 mil. Então, vai ficar alguns sem fazer. E o que é esse? Token Taos é o primeiro jogo do mundo dedicado a apoiar gatos doentes sem teto. Olha que fofo. Flore o abrigo virtual para gatos NFT. Adote um companheiro perfeito. Cuide de seu gato virtual. E salve gatos virtuais no jogo PerkCast RPG para salvar gatos reais no abrigo. Então, se você ama gatinho e quer salvar eles, aqui está um joguinho. O que vai ganhar com isso aqui? Quem fizer? 100 titulares de crachás ganham passes de acesso antecipado no valor de 5 mil dólares para jogar token Taos em 1º de julho. Está entendendo isso? Cada passe custa 5 mil dólares, segundo o que eles estão falando aqui. Logo, eles vão sortear dos 7 mil pessoas, praticamente, 6.600 e pouca, 100 passes. Quantas pessoas fizeram isso? Menos 700. Ou seja, a chance está boa. Se menos 700 fizeram e eles vão sortear para 100, pode ser que vocês sejam descontemplados. Os demais detentores de crachás entram na lista de espera e acessam o jogo no final de julho com benefícios surpresa. Vamos ver o que precisa, então. Está cadastrado na Herneliance. Creio que esse momento todos já estão. Caso não esteja, link na descrição. Envie-se o e-mail aqui para distribuição de recompensas. Vamos colocar o e-mail aqui, então. Vamos colocar o e-mail válido. Pode ser que a gente use um Zordrop. Pode tentar colocar os e-mails dos primos também, os parentes. Ok. Aqui foi. Siga o Token Taos no Twitter. Vamos ver se tem alguém seguindo eles. Seguir. Ó, tem um total de 22.300 pessoas seguindo. Vamos traduzir aqui. Primeiro jogo do mundo dedicado a apoiar gatos doentes e desabrigados. Entre no Discord e fique atento para obter acesso antecipados à vantagem perfeita. Então a gente tem parceria com o Estelar. Parceria agora com Herneliance. O acesso começa agora dia 12. Nossa, está bem recente já. Tem tarefas deles no Zilly também. Ali fizeram um ama com o pessoal do Herneliance. Temos aqui as fotos dos gatinhos, Token, parcerias. Aí os gatinhos, muito fofo. É isso aí. Vamos continuar aqui. Junte-se ao Discord do Herneliance. Já estamos. Junte-se ao Discord do Token Taos. Vamos juntar-se. Estou em mais de 100 servidores. Novidade. Deixa eu sair de alguma coisa aqui. Vamos sair do Bicom. Entramos ontem. Ok. Vamos sair de qual outro? Vamos sair do grupo da Ronin. Pode ser que precise para o Moku essa ali talvez um dia. Então vamos novamente juntar-nos. Entrar. Tem 5.500 que eu tenho pessoas participando. Não é muita gente. Próximo. Terminar. Ok. Fechou. Vamos validar aqui então. Deixa eu ver. Deu certo. E. Já estou qualificado. É isso? Não tem mais o que fazer. Reserve. Ah. Tem 6 horas indo para reservar. Beleza. Já estamos qualificados. Ó. Público qualificado. E o próximo evento então. Aí. Daqui 6 horas. Nós vamos poder mintar nosso badge. E com isso. Estar participando. De 100 desses acessos. Beleza. Lembrando que. Você pode fazer no e-mail burn. É uma dica para vocês aí. Vocês conseguem adicionar mais e-mails aqui na Arnelianse. Colocar um outro e-mail. Cria o e-mail burn. E caso você ganhe esse acesso. Precisa entrar pelo e-mail. E não pela carteira. Aí você vende esse e-mail para outra pessoa que vai jogar. Caso você queira monetizar em cima disso. Beleza. Vamos aqui no ao rapidinho. Comprar aqui então. Estamos com 2.180 moedas. Mais 15 tickets. Moedas no caso gold. Porque moedas ali temos 6.703. Vamos comprar aqui mais 250. Ó. Ganhamos mais 3 tokens ali. Torcei que vem em um preço bem interessante aí. Mais 3 tokens ali. Torcei que vem em um preço bem interessante aí. Vamos lá. Mais 4. Mais 2 bolas. 7 tokens ali. Está inédito. Vamos lá. Comprar aqui mais. Arremessa. Mais 3 tokens ali. Vamos comprar mais 3. Conseguiu pegar mais 3 baús. Então mais 15 tickets. Comprar mais um baúzinho. Mais 4 tokens ali. Show de bola. E assim vamos subindo a nossa quantidade de tokens ali. E aí mais 4 tokens ali. Estamos então com 6.727. 180 gold. Eu posso ainda inclusive descer a tela aqui. Eu não peguei o baúzinho hoje. Inclusive o baú de hoje está colorido. Pode ser épico. Vamos ver o que vem. 500 tickets. 2 tokens. Mais 2 tokens. Está bom. É um baú eco. Vou tirar a print desse aqui. Fechou. Então mais 4 tokens. Valeu. Muito a pena. Fechou gente. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Nos vemos no nosso grupo do Telegram. Até mais. E um abraço.